Essa é uma abóbora cabochá, também conhecida como abóbora japonesa. Muita gente chama de abóbora cabochá, no entanto, cabochá em japonês significa abóbora. Essa é uma variedade ebiso, que é facilmente reconhecida porque ela é achatada e tem a casca lisa, e uma cor mais uniforme. Outra variedade bem comum é a tetos cabo, que ela é mais alongada, mais alta e com a casca bem enrugada. A abóbora se conserva muito bem, sem cortar por muito tempo, mas depois de partida é melhor que você cozinhe ela o mais rápido possível. Eu não recomendo guardar na geladeira por mais que três dias. Outra opção seria cozinhar, transformar em purê e congelar. Para escolher uma cabochá, o importante é reparar se esse talo está bem seco e se ela não tem pontos de podridão ou manchas irregulares. Esses pequenos machucados que às vezes aparecem na casca da abóbora não significam que ela esteja doente. Ela simplesmente sofreu algum tipo de machucado durante o crescimento e é uma cicatrização da abóbora. Muita gente tem medo, ou evita, comprar uma abóbora desse tipo inteira, porque tem medo de se machucar ao cortá-la. Ela tem uma casca muito dura, mas isso é apenas uma questão de técnica e de cuidado na hora de partir. Eu vou explicar como é que se parte uma abóbora desse tipo. Primeiro você tira essa parte do talo, da ponta da faca. Ela é meio dura e um pouco difícil de retirar. Pronto. Você tira essa parte mais rígida. Em seguida, muita gente tenta cortar a abóbora assim. É muito perigoso. Tem gente que já ouvi falar de muita gente que sofreu machucado, cortes muito feios, porque a faca às vezes escorrega, ou então até mesmo entale. Na hora da pessoa retirar a faca depois dentro dela, acaba se machucando. A técnica certa é usar a alavanca. Você insere a faca verticalmente, assim. Depois que ela ficou bem firme, você simplesmente trabalha como se fosse uma alavanca. Empurra ela para baixo. E ela segue com facilidade. Depois, no outro lado, a mesma coisa. Você simplesmente empurra ela para baixo com uma alavanca. E se ficou pronto, ela está partida ao meio. Depois de partida ao meio, você retira as sementes com uma colher. Uma operação bem fácil. Se você quiser depois aproveitar as sementes, você pode lavar, retirar as sementes e torrá-las. Ela são um petisco muito bom. Esse pedacinho aqui, que você também não vai comer, porque ele é muito fibroso, você retira. Eu não costumo descascar a abóbora. Eu gosto da parte dela bem próxima à casca. E a casca é completamente comestível, além de ter uma cor bonita. Aí sim, aqui, você pode. Partindo assim. Outra dica. Essa parte, mais ou menos essa metade superior da abóbora, é rica em amido. Então, é a mais indicada para cozinhar. A parte de baixo, ela tem mais fibra e a mais costuma ser mais aguada. Se você cozinhá-la, ela tende a se desmanchar. Então, eu recomendo transformá-la em purê ou usar em tempuraça. Ou seja, empanada e frita. Sendo assim. Hoje, como eu vou cozinhar, eu vou aproveitar a parte de cima. que é mais saborosa e cortar em pedaços irregulares. Se quiser dar um toque interessante, você pode tirar alguns pedacinhos da casca para que o caldo do cozinhamento penetre. Mas, é uma questão de opção. Eu, muitas vezes, não faço isso. Eu fico com uns pequenos pontos para você para o caldo, o dashi ou o dashi, penetrar. E pronto. Aqui, você já pode pegar e colocar em uma panela com um pouco de caldo de bonito e alga com um pouco de shoyu, açúcar um pouco disso aqui e cozinha até ficar macia. Tchau.